Bom dia, minha irmã! Hoje é terça-feira, são nove da manhã, eu acho, oito e pouquinho. Vou começar agora um vlog pra vocês. Tem muitas meninas me pedindo vlog do meu dia. Minha rotina anda muito intensa, mas eu vou dar um jeitinho de gravar um pouco do meu dia pra vocês hoje. Agora de manhã, estou aqui num parque perto de casa com o David, meu marido, pra fazer uma caminhada rapidinha. E depois vou pra casa pra ajeitar algumas coisas, porque logo eu tenho que sair pra ir pro curso. Então é isso, se você gosta de vlog, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, comenta aí embaixo como é que tá sendo o seu dia, o dia que vai ser postado esse vídeo. É isso! O dia que me falte a tua pele, o que será, o que será de mim? Se você é parte de meu amanhecer, o que será, o que será de mim? E por tudo eu brindo, desde o feo até o lindo, tu eres uma prova que o mundo a mim nunca me brindou. Queria casarme, eu tão louco em ilusionarme, creando em tus besos e tus caricias, Se a verdade não foi o culpable, tudo tem um propósito e deixar-me será solo ou não mais? Sempre a medias não he logrado encontrar-me outra amigas. O tempo dirá, o tempo dirá, que quando la encontre de ti não me vou acordar. O dia que me falte a tua pele, o que será? Já cheguei em casa, tô fazendo um cuscuz aqui de arroz pra mim. Vou comer ele com ovos, tô fazendo pão das crianças pro café da manhã deles. E tem um cachorro aqui me pedindo alguma coisa. O que que é? Hã? Tenho já um menino acordado já. Meu café da manhã ficou pronto, é cuscuz de arroz, ovos e café preto. Eu não gosto de café com açúcar e nem café com leite, leite, leite. Se eu for usar leite, eu prefiro leite pó do que leite líquido. Mas geralmente é café puro mesmo que eu gosto. E esse cuscuz de arroz eu encontrei numa loja brasileira aqui, da Bélgica. Gente, eu achava difícil encontrar até em São Paulo, mas eu encontro. São 10 da manhã, eu vou comer agora e depois eu já vou me ajeitar pra ir pro curso. Meu curso é às meia e meia. E lá eu fico até às quatro e meia, então eu não tenho tempo de almoçar. Então eu vou comer hoje, mas às vezes depende muito, às vezes eu vou sem comer, enfim. É isso, deixa eu tomar meu café aqui rapidinho. Yes! Gente, não repara minha cara não, tá? Olha como fica o cuscuz. Eu ponho um pouco de tapioca nele pra ele ficar... ter uma liga, sabe? Minha mãe fazia assim pra mim desde pequena. E aí eu faço na xícara mesmo. Já ensinei pra vocês, vou deixar um ninho passando aqui em cima pra vocês verem. Olha como é que ele fica, ó. Olha que belezura, menina. Muito bom, muito bom. Oi, gente. Já tô chegando aqui na estação de trem. Eu tô atrasada. Atrasada não, tô chegando na hora do trem. Mas eu me envolvi com as coisas lá em casa, acabei me atrasando um pouco. Então eu nem mostrei mais nada pra vocês, mas... Vou mostrar aqui pra vocês novamente a estação de trem. E agora eu tô tendo que usar máscara, vou ter que botar minha máscara agora, inclusive. Bem-vindo. Depois do amor muito falha, não vi nada, meu amor, algo esperava de tua mirada Perdidos, sei o que sinto, mas tu não nos entendemos fazendo o amor Não há nada mais que isso, estamos perdidos, perdidos E eu não sei, eu não sei, se foi algo mais que o placer Se me amaste alguma vez, ou se foste minha mulher Por o que eu visto e o que te gusta, amor, tu e tua vida eu não vou ser Dá-me uma noite, te vou demonstrar que sou eu o pecado que amas cometer Chica, e se tu quisieras, uma só vez, comigo, tem que ser claro o que queres, bebe Já passou tua primavera e o amor que se foi Mas as ganas de dar-lhe aumentam cada vez Perdidos, sei o que sinto, mas tu não nos entendemos fazendo o amor Não há nada mais que isso, estamos perdidos, perdidos E eu te resumo em desayunos, não éramos para ele, não éramos um, nem um te amo Só havia sexo, nada é carinho, só pretextos Eu estaria afã e se eu chorei, e não llenaras de fantasias Mas já me dijiste lo que queria, não eram besos nem poesias Me diga, e se tu quisieras, uma só vez, comigo, tem que ser Oi gente, já é quase 5 horas, acabei de sair do curso Tá frio pra cacete É um frio e vai chover, então eu vou correr pra casa Eu sei que esse vlog deve estar meio doido Mas é que é tanta correria que eu nem lembro de pegar meu celular Quando eu cheguei em casa, eu explico pra vocês como é que funciona meu curso Como é que fazemos essa parecida? Claro o que queres beber Já passou tu primavera E o amor que se foi Pero as ganas de dar-lhe aumentan cada vez Perdidos Se enroqueciendo Pero tu não Nos entendemos Hacende o amor Não há mais que isso Estamos perdidos 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 Se enroqueciendo Pero tu não Gente, aqui é a Jana do Futuro Acho que quase umas 3 semanas depois dessas imagens que eu gravei pra vocês nesse vlog Tô toda descabelada Sem maquiagem vocês vão desconsiderar aí pelo amor de Jesus Cristo Mas essa é a realidade da pessoa agora Eu queria conversar com vocês sobre o meu curso de francês Muita gente tem dúvida como funciona Quando eu cheguei aqui na Bélgica Eu não falava quase nada francês Cheguei um ano atrás E aí eu relutei muito assim, sabe? Quase não saí de casa David fazia tudo pra mim Porque eu tinha muita vergonha de falar com as pessoas Eu tinha muita vergonha assim Eu tentava estudar sozinha em casa Mesmo que eu estudava Eu sabia de algumas coisas Sabia até falar algumas coisas Mas eu não conseguia Porque eu era muito estravada Então chegou um dia assim Que eu falei assim Gente, eu preciso sair dessa minha bolha E preciso realmente cair em cima E estudar o francês e praticar o francês E eu entendi que no meu caso Não era a questão da didática Porque era boa em aprender com vídeos Tem uma rotina Meu maior problema mesmo Era a vergonha Eu sabia Mas na hora de falar Eu travava Meu cérebro começava a processar E aí quando a pessoa virava pra mim E fazia assim Hã? Eu já? Então aquilo ali pra mim Era o suficiente pra eu dar dois passos pra trás E aí eu entendi que eu realmente precisava praticar E o David falou assim Então tá bom amor Nós vamos te colocar em um curso A gente começou a pesquisar E David encontrou essa instituição Que chama-se Bruxelas Formação Que é Bruxelas Formação Mais ou menos em português Basicamente eles tem um convênio Com o governo belga Onde empresas E o próprio governo belga Contratou essa instituição Pra dar vários cursos Então lá nesse lugar Tem neerlandês Que é o holandês aqui da Bélgica Tem inglês Tem francês Acho que são esses como o idioma E tem mais também Tipo outros cursos Vários cursos Várias formações que eles falam Então ele encontrou Viu né Que era gratuito Eu não precisava pagar nada Eu bastava ser legal no país direitinho E aí a gente Ele me escreveu Fui lá Fiz o primeiro teste Pra saber meu nível de francês Que no período minha irmã Era zero Assim Básico do básico do básico O nível assim Inicial inicial do inicial Aí Esperei uns dois meses Pra eles me chamarem Porque eles tem que formar As turmas Pro mesmo nível Foi quando eu comecei Eu comecei a estudar O primeiro módulo Eu fiz dois meses e meio Quando eu tava quase pra terminar esse módulo Veio a pandemia E aí a gente ficou o quê? Quase quatro meses Parado Só que esses dois meses Já menina Já deslanchei no francês Assim muito rápido Porque além de ser disciplinada Eu comecei a praticar mesmo Falar mesmo A professora era muito didática Eu ia todos os dias Se eu não me engano Era de segunda a sexta-feira Das meia e meia às quatro e meia Todo dia Minha filha Intensivo francês E eles E é um tipo de formação Que te prepara pro mercado de trabalho Você fala se você tem trabalho ou não Se você é desempregado Eles anotam lá Inclui todos os seus dados No sistema deles Sabe? Se você tem alguma especialização Algum diploma Você apresenta seu diploma pra eles Pra eles né Verificarem seu diploma A sua experiência Enfim Você prende todo o seu currículo Se você fala algum idioma E fica lá no banco de dados Pra alguma empresa se interessar Se tiver alguma vaga compatível ao seu perfil Eles te indicam pra você fazer a entrevista Entendeu? Também tem uma ajuda de custo Eles te pagam Se eu não me engano Quatro euros por hora Por estudo Entendeu? Por presença Por exemplo Um dia que você vai estudar São quatro horas de estudo Então você vai ganhar Quatro euros por hora É tipo como se fosse uma ajuda de custo Entendeu? Então isso pra mim Foi a melhor coisa que aconteceu Porque eu realmente entendi Que o meu problema Era a vergonha Sabe? Mesmo eu sabendo Me apresentar Tendo uma base de vocabulário De palavras Em saber falar em francês E tal Eu tinha muito medo Muito medo O que me dificultava formar as frases Sabe? Com esses dois meses Eu já desenvolvi Aí fiquei quatro meses parada Tentava estudar em casa Também continuava estudando Voltou o curso quatro meses depois Quando eu voltou a normalizar Mais ou menos as coisas aqui na Bélgica E a gente voltou a estudar Mas com várias medidas A sala tava reduzida A gente tinha que ficar separado O uso de máscara todo o tempo Mas consegui concluir o primeiro módulo Que é o módulo debutant Que eles falam, né? Que é o nível básico do base Depois disso eu fiz uma prova Pra saber como é que tava meu nível Se eu realmente conseguia passar pro módulo superior Que é módulo A1 Que é A1 E eu passei Então tava muito bem Aí eles começaram uma nova turma Desse módulo Mas era uma turma de férias Porque aqui em agosto todo mundo sai de férias Durante esse mês eu tinha um mês Esse módulo normalmente são três meses E eu fiz um mês esse módulo nesse período de férias Que foi esse mês passado Acabou Fiz esse módulo também Fui muito bem Fiz o teste Meu nível subiu em alguns quesitos do francês A minha professora me elogiou bastante Mas o que acontece Pra a turma dos outros dois meses Que precisa completar esse módulo Tá cheia Porque todo mundo voltou de férias É muitas inscrições Então eu não tenho vaga Não tem vaga pra mim Agora em setembro e outubro Só vai ter vaga pra mim Registrada a partir de novembro Aí nesses dois meses eu falei Meu Deus dois meses sem praticar francês Porque gente Meu marido é francês Meus filhos falam francês Mas vocês sabem que santo de casa não faz milagre Eles são muito A gente é muito acostumado a falar português dentro de casa Então eu acabo não praticando tanto Eu só pratico quando eu saio com minhas amigas Quando eu saio com os amigos do David A gente vai pra casa deles E a gente pratica bastante Mas aqui em casa eu quase não pratico Aí eu pensei Meu Deus do céu O que que eu vou fazer nesses dois meses Porque eu tava muito assim Minha preocupação é cair né Esse nível de francês Porque é prática Toda essa inscrição de idioma é prática né E menina eu falei Ah então vou fazer o seguinte Vou procurar um trabalho Qualquer trabalho Nessas lojas Zara, H&M Qualquer um desses lugares Pra praticar meu francês Porque além de praticar o francês Eu vou ganhar o dinheiro né Mas aí surgiu uma outra ideia David buzinou no meu ouvido Você tem que fazer isso Você tem que fazer isso E aí eu me inscrevi numa nova formação De uma outra coisa Eu procurei uma empresa Uma instituição E eu me inscrevi num outro tipo de formação Que eu estou muito animada Onde eu vou poder praticar meu francês Continuar praticando meu francês E fazer essa formação Ter esse certificado Diploma Não sei como é que fala É isso Bom, sobre essa formação Eu vou contar mais pra vocês Na próxima segunda-feira Se você tá curioso Volta aqui segunda-feira Que eu vou contar e explicar pra vocês direitinho Mas é basicamente isso Eu vou deixar o link do lugar Da instituição que eu faço francês Aqui na Bélgica pra vocês Se você é legal no país Você tem direito de fazer gratuito Várias línguas e várias formações Mas você tem que pagar o material Uma taxa muito pequena Então é bem legal Eu vou deixar aqui as informações O link do site deles Aqui embaixo No bloco de informações Pra vocês se inscreverem Caso vocês tenham interesse É isso, gente Obrigada Desculpa pelo vlog Eu fiquei todo doido Mas obrigada por assistir Obrigada por estar aqui mais uma vez Comenta aqui embaixo Se você... Como é que tá seu dia hoje? O que que você fez? Se você estuda uma nova língua? Como é pra você aprender um novo idioma? Me conta aí um pouco Pra gente compartilhar Se você não quiser comentar nada, minha filha Comenta o emoji do coração pra mim Que eu vou adorar ver seu emoji e responder É isso Obrigada por assistir Até o próximo vídeo, gente Beijo Tchau Tchau Tchau